Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo pamonha. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 300 gramas de milho verde ou duas espigas e meia, duas xícaras de chá de leite, uma xícara de chá de açúcar, três ovos, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, três colheres de sopa de fubá, uma colher de sopa de farinha de trigo, três colheres de sopa de coco ralado, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Ela mede 22 cm por 8 de altura. Adicione no liquidificador o leite e o milho. Trata por 2 minutos. Vamos lá? Prontinho. Adicione os ovos, o fubá, o açúcar, a farinha, a farinha, a farinha, a farinha, a farinha, a farinha de trigo, a pitadinha de sal e a manteiga ou margarina. Bata por mais 2 minutos. Prontinho. Agora sem bater, eu vou acrescentar o coco ralado e o fermento em pó. Misture com um fuê. Vou colocar aqui na minha forma. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido, 180 graus, de 50 a 55 minutos ou até ele ficar douradinho aqui na parte de cima. Assim que passar esse tempo, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou, já está bem frio. Agora eu vou desenformar ele com vocês. Então eu venho com a faca, solto as laterais do bolo e o centro. Venho com o prato. Olha isso, pessoal! Que lindo que ele fica! Agora para a decoração, eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar com canela. Quem não quiser colocar, não precisa. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso, que delícia! Mais um pedacinho. Olha a cremosidade desse bolo. Hummm! Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.